Para terminar a época em beleza, Agostinho participou no Campeonato Nacional de Fundo para Profissionais e ganhou com todo o merecimento, apesar de contar com a oposição dos notáveis do poltão, Lionel incluído, que nada puderam face à indesmentível classe de um fora de série que começava a constituir um caso muito sério na Velocipedia Nacional. No final, uma vitória folgada de Joaquim Agostinho, que prometia outros e maiores voos.